A palavra listen, em inglês, significa escutar, portanto, escuta bem o que eu vou te falar. Se você está buscando no YouTube, no Google ou onde for, aparelho auditivo pela internet, primeira coisa que você tem que saber, aparelhos auditivos no Brasil não são vendidos pela internet. Isso significa que tudo que você encontrar são amplificadores chineses, não são aparelhos auditivos. Ou seja, as pessoas abrem empresas com CNPJ, KINAI, de marketing digital, trazem da China grandes quantidades de amplificadores auditivos que custam para eles 5, 10 dólares e revendem aqui usando a palavra aparelho auditivo, mas não é um aparelho auditivo. Se você tem alguma dúvida, basta entrar em contato com o Conselho Federal de Fonoaudiologia ou com qualquer fabricante de aparelho auditivo, qualquer marca, que vão te explicar que no Brasil, para que seja considerado um aparelho auditivo, ele deve ter registro na Anvisa. É a única forma de proteger o consumidor de produtos que não são aparelhos auditivos, ok? A saúde auditiva é um tema bem sensível. Você precisa de um otorrino especialista em surdez. Você precisa ser acompanhado por um profissional da fonoaudiologia. E um alerta muito importante. Se você cai nesses sites e eles dizem que você não precisa de audiometria, é mais um alerta vermelhíssimo em neon para que você não faça o que você está pretendendo fazer. Sabe por quê? Porque esses falsos aparelhos auditivos que tem aos montes na internet, em tudo que é anúncio que você vai ver em redes sociais, em buscadores, YouTube, Google, etc., eles não são baratos. Porque talvez você não saiba, aqui no Brasil já existe um fabricante nacional de aparelhos auditivos de baixo custo. Então, antes de pegar o seu dinheiro e rasgar, e de colocar a sua audição em risco por falta de informação, faça um favor a si mesmo, devore os conteúdos do canal Crônicas da Surdez, busque aí Clube dos Surdos que ouvem, a maior comunidade digital do Brasil e da América Latina de pessoas como eu e talvez você, que tem algum grau de surdez, que precisam de aparelhos auditivos, e que se informam loucamente sobre tudo o que você precisa saber antes de comprar um aparelho auditivo. E tudo começa pela consulta com um médico especialista em surdez. Não perca o seu tempo indo a médicos otorrinos ou não, que não são especialistas em surdez, que não comem, dormem e vivem o dia inteiro atendendo pacientes com surdez. Porque é um tema super complexo, que requer muita atualização em termos não só médicos, mas também de tudo que está acontecendo em tecnologia, pesquisas, inovações, novos aparelhos auditivos, novos modelos de implante de copiar, enfim. Quem já está nesse rolê aí há muito tempo, entende o que eu estou falando. Eu vou deixar links importantes para você na descrição desse vídeo. Antes de fazer qualquer coisa, você se informa direitinho. Depois não adianta me mandar mensagem reclamando e dizendo que caiu no conto do vigário. Que dizem que caiu no conto do vigário. E vai lá. Que dizem que caiu no conto do vigário.